Arô, 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 galera, hein, ó, estamos aqui novamente com o Sabtech boladão e no último vídeo faltou energia, faltou energia, o pessoal ficou me acusando de ser ator aí, falou que eu fakeei aí a falta de energia e isso é uma inverdade, isso é uma inverdade, foi totalmente legítimo a minha reação no vídeo, entendeu? Mas a verdade é o seguinte, faltou energia mesmo e cara, a gente tem um problema sério aqui, a gente precisa colocar energia no negócio, eu fiz até um ME storage bus a mais pro rolê, porque um vai ser ligado nesse cara aqui e o outro vai ligar no inventário atrás, porque eu vou ver se eu consigo fazer um sistema de colocar o inventário atrás como secundário, aí tudo que não couber aqui nesse negócio vai pra lá, porque aqui armazena bastante coisa, entendeu? E a gente coloca a telinha aqui, eu queria também fazer um ME crafting terminal, o problema do ME crafting terminal é que não é tão difícil, se funcionar o meu sistema eu vou fazer esse cara aí, eu pego aquela mesa lá que a gente tá usando pra nada mesmo, depois a gente vai ter que craftar ela de novo, mas dá nada, aí eu faço outro desse aí, eu faço um cara desse aí Primeira coisa que a gente precisa é fazer um power converter, eu vou fazer esse negócio da apply de antes, porque eu não aguento mais, são episódios, 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 com esse inventário zoado, eu não aguento mais, eu não aguento mais, de verdade Pra fazer esse power adapter não é tão difícil assim, power adapter, esse cara aqui, ganhamos conquista, ganhamos conquistinha, show, é o que eu quero que eu vou usar pra conectar esses negócios aqui Onde? Boa pergunta, meus amigos, eu quero tentar fazer um negócio ali em cima, funcional? Com certeza, bonito? É, não, horroroso Tá, eu vou fazer um negócio louco aqui, eu vou pegar um cabo passando lá em cima, tá, tem os cabos lá, eu preciso de relay, conector e tudo mais, e cabo de ferro Ou sei, tá meio torto esse cabo aqui, né, não tem problema, o importante é funcionar, estamos chegando com a energia ali, a energia de alta tensão, bonitinho, que a gente precisa, porque convenhamos que nosso sistema do applied não é um negócio muito barato de ser feito, a gente vai voltar esse postinho, esse cara de onde a gente tava da outra vez Vamos chegar esse tubo aqui por baixo também Ah, não, mano, ah não, mano, não é esse cara, não, mano, de novo errando os negócios, velho Ae, pessoal, fiz aqui, ó, o energy acceptor, finalmente, e eu aproveitei também, eu vou fazer um large crate, large storage crate Tô ficando brabo, beleza, esse cara aqui Ó, e esse cara aqui Nossa, ele é do tamanho do balde obsidian Uma trampa fazer um negócio Ah, não, desculpa Desculpa, foi sem querer Ele é maior, é três vezes o balde obsidian, tá bom, então tá perdoado Então tá perdoado, esse cara aqui, ele vai vir aqui atrás, mano, em algum lugar Vamos testar primeiro isso aqui, esse cara aqui Cabinho aqui, aqui Cabinho aqui, mais um cabinho ali Tá, a gente vai ter que trocar esse cara lá de cima agora Pelo energy acceptor Só falta colocar os dois, se eu tiver que colocar os dois eu vou chorar, mano Eu vou chorar de verdade, velho Se tiver que colocar os dois negocinho, mano, aí eu vou ficar tristão Beleza Tomara que funcione agora essa desgraça Cansei de não ter sistema, cansei das coisas não funcionar Yeah, finalmente Finalmente deu certo Yeah Lembrando que a gente tem um monte de coisa aqui A gente pode fazer um monte de crafting direto por aqui Cara, parece que eu tenho tanta coisa, mas olha aqui, olha que só tem isso Vale a pena eu transformar esse cara aqui no outro negócio A gente só precisa fazer, pegar um desse aqui que vai sobrar Pegar esse cara aqui Vamos transformar esse cara numa crafting CPU, mano Desculpa, mesinha Depois não é fazer outra de você? Dá nada Vou pegar um desse aqui Churibuela Show Olha lá, que beleza Mano, eu adoro o applied, mano Adoro o applied Vem em mim, applied Vem em mim Vamos pegar esse cara de volta Delícia, quebrei até o cabo que não deveria ter quebrado Mas dá pra fazer uma facade aqui também, mano Pra tampar esse negócio aí Pá, pá, pá Pô, mano Agora, agora é sucesso, fi Agora é só pegar todos os itens dos baús e jogar naquele negócio lá Precisa eu faço outra dessa crate, mano Eu não tô nem aí Eu faço Dá nada Dá nada Eu faço O importante é o seguinte Temos craft automático agora Ah, incrível Se precisar também A gente pode colocar mais desses caras aqui Dos drawers Posso colocar mais aqui embaixo Tem aqueles drawers de quatro, entendeu Que tem bastante item Que eu posso colocar neles Porque eles são pequenos, entendeu Eu vou dar uma Uma modificada aqui Pra o negócio ficar top Agora sim, molecada Agora tá top Olha esse sistema aqui, mano Que incrível Que incrível Tá show demais A gente deixou Ó, coloquei mais algumas coisinhas aqui Só pra não notar o baú lá atrás Algumas coisas que ocupam bastante espaço Entendeu Só que, mesmo assim Tudo que a gente tem Tem um sistema grande aqui O que dá pra fazer é o seguinte No pior dos casos Eu faço outro desse cara aqui E faço outro desse ME Storage Buzz aqui Coloco do lado Show de bola Ainda fica um sistema show Lembrando sempre que a gente tem que lembrar dos canais Então a gente tem um, dois, três canais utilizando aqui Mas tá tranquilo ainda O que a gente pode fazer também É esse cara Aqui, ó Peguei aqui Sabe o que eu fiz aqui? Faz sede, mano Sabe o que a gente faz aqui, ó Pup Olha que bonito Agora sim, mano Agora tá digno Tá digno agora Agora o negócio tá top Tudo que eu preciso eu faço aqui Ah, você colocou tudo aí dentro Ah, você colocou tudo aí dentro? Mano Algumas coisas não A maioria sim, tá ligado Isso aqui eu não coloquei Porque eu não vejo da necessidade Esses caras vão Tijolo também Flechinha também Mas, cara Eu não fui colocando tudo, tudo, tudo Também Porque tem coisa que a gente nunca vai usar aqui Entendeu Nunca Então, larga ela aí Se a gente vier Se a gente precisar A gente procura aqui Entendeu Mesmo porque Eu não tô Com tanto recurso assim Pra fazer os negócios Show de bola Agora sim Agora que a gente tem um applied implementado Por incrível que pareça A galera fala Ah, você não tem HD na área 5 Pra que que eu quero HD, rapaz? Não precisa de HD, mano A gente dá um jeito sem HD mesmo Legal O que que a gente precisa agora? Agora Agora vem a parte importante Ah, eu vou fazer aqui Esses caras aqui, ó O foguete e tudo mais Então O crafting do foguete é igualzinho A gente já tem o grosso do crafting Que é justamente esses 32 heavy duty aqui Usa 31 no total Tranquilo Mas a gente precisa Fazer esses caras aqui também O fuel Fuel her up Que a gente vai usar o que? O combustível Que a gente produziu Lá naquela torre Certeza Que aquela gasolina Que a gente faz Vai funcionar aqui Quer dizer Certeza eu nunca tenho Esperança Que aquela gasolina Vai funcionar aqui Se não a gente usa diesel E o oxigênio A gente inclui Então a gente precisa fazer Um fuel loader Nada muito Chato 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 Mas não é muito difícil Entendeu? Craft aqui O que mais que a gente precisa? Só o printer de circuit Que é pé no saco Tá ligado? A gente vai ter que fazer os componentes Deixa eu ver outra receita É, o outro é bem tranquilo também Placa de Invar Gear Invar é meio chatinho Mas vocês sabem fazer Tranquilo 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 É um monte de crafting, mano Um monte de crafting Então GG Vou craftar tudo aqui Aê Eu acho que agora Eu tenho tudo Para fazer as máquinas Deixa eu voltar para aqui Para o Galacticraft Então a gente precisa fazer Esse cara aqui Então a gente faz isso Como é delícia, né, mano? Como é delícia, né, mano? Olha que beleza, cara Que é Fazer isso aqui, mano É outra vida Hum, alumínio, velho Aí trolei, né, velho? Pronto Faz o alumíniozinho aqui Comprimido Ficou de bola Enquanto isso A gente vai fazendo Outra máquina também Outra máquina Eu fui o loader Só faltou o PCB Porque eu já tenho Tudo pronto aqui, mano No rolê Pá, pá PCB Nossa Dificuldade Conseguimos aqui Mais uma conquista Incrível E esse cara aqui Simplão E GG Belê, belê, belê Oxygen Compressor Não é esse É esse cara aqui Ha! Temos aqui Mais uma conquista também Legal A gente já conseguiu As coisas Porém Porém A gente sabe também Que pra ir pra lua Não é simplesmente Você fazer essa máquina Essa máquina E essas três coisas Da conquista aqui Nah Você precisa também Fazer uns negócios Muito loucos Precisa desse cara aqui Oxygen Gear Precisa fazer esse capacetinho Aqui também A gente vai ter que fazer Tudo isso Antes de pensar em ir pra lua Precisa fazer uns tanques De oxigênio Que é esse cara aqui Que vai usar lã também Negócio de ouvir No espaço Não tem Não faz nem sentido As peças do motor Eu tenho Já Tenho 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 pra fazer A gente precisa desse cara aqui Oxygen Compressor Porque esse oxygen Compressor É ele que vai também Encher os tanques de oxigênio Então não adianta nada Eu não ter ele E a gente vai precisar descobrir Como é que a gente vai ligar Essas máquinas Provavelmente aquele modular power Lá vai usar pra isso Entendeu? É mano Não tem muito segredo Vamos fazer o pad? O pad eu vou precisar De bastante iron Vou precisar fazer bloco de iron Nove Dezoito Vinte e sete Vou pegar esse cara aqui Pra fazer aqui Lembrando que bloco A gente consegue fazer Nesse cara aqui Se eu não me engano É o compressor pack Ele mesmo Junta nove Junta nove A gente faz os blocos O que mais que eu preciso Pra fazer esse cara aqui Compressor de iron também A gente vai precisar pegar O iron aqui São só seis Que eu preciso Comprimir ele aqui Tem que esperar Esse cara fazer também Temos três blocos aqui O que mais? O que mais? O que mais? Essa roupa aqui Lead plate Com Uou 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 Precisa de mais lana Que eu imaginava Mano Mas que desgraça Mardito Essa roupinha vai ser Pé no saco De craftar também Mas acho que a gente Pode fazer o foguete Já né Podemos fazer o foguete? Vamos fazer o foguete Rocket Vamos lá Então pra fazer isso A gente precisa disso Um narizinho Um motor A gente faz um desse Mais um desse Tá Eu tenho que fazer um botão Um desse Motor A gente precisa fazer quatro desse Um, dois, três, quatro E pegar as Rave Dutch E oito Exatamente a quantidade Que a gente precisa Olha que incrível A gente vai fazer Nosso incrível Só que antes Deixa eu pegar Esses caras aqui Eu vou precisar Pegar uns baús também Pá, 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 pá Pá Ha, moleque Temos aqui Nosso Space Ship Os padzinhos Show Mais uma conquista Olha que incrível Ó, tem umas conquistas aqui De cozinha Eu não fiz até agora, mano Olha isso, mano Será que isso aqui Ia me ajudar As cozinhas aqui? Depois eu vejo isso Não tô nem aí, mano Mano, é cozinha, velho Cozinhar no Minecraft Eu mereço mesmo Tá, esse aqui é só ir pro palô É só essa desgraça Dessa coisa aqui, mano Esse cara aqui Vamos colocar ele Aqui Show Vou colocar essa máquina Aqui Não, o fio loader Eu preciso levar ele pra lá Depois, né, cara Porque não adianta nada Eu pôr ele aqui Eu tenho que colocar ele Do lado da plataforma Esses caras aqui também Jogaram aqui pra... Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Daqui pra cá Beleza E o que vai acontecer aqui? Ah, é Se não tiver energia Não funciona, né, mano Será que baixa Baixa coisa vai funcionar Nisso aqui? Senão vou ter que levar A máquina lá pra cima, mano Energia tá indo Oxigênio Ô, moleque Não é aquela coisa Não é aquela coisa Entendeu? Mas... Mas... Funciona Funciona, moleque Aqui a gente vai ter oxigênio Pra encher os tanques Entendeu? Agora a gente tem todas as lãs Que a gente precisa Tem 30 dessa E duas dessa Ai, dois Beleza Dois tanquinhos Eu preciso fazer também Esse cara aqui Pra fazer esse Preciso fazer esse Cara aqui Pra fazer esse Preciso fazer esse Cara aqui Show de bola Show de bola Show de bola Legal Esses caras vão equipar onde? Equipar aqui, ó Hum... Não precisa roupa térmica, não? Pra lua? Acho que é térmica Não precisa, né, velho Esse cara aqui Esse cara aqui Olha lá que bonitinho Ah, eu tenho agora Um negocinho Pra respirar na lua Show Esses caras aqui Eles vão encher aqui Deixa encher Eu vou ter que encher os dois tanques E é isso que vai me fazer Respirar na lua Porém A armadura também é necessária E a armadura é do Extra Planets Fazer esse cara Esse cara Esse cara E esse cara Beleza E pra fazer essa armadura aqui Esqueci Desse cara aqui Muito incrível Papá Papá Enquanto eu tô fazendo ali A gente precisa fazer esses caras aqui E é Esqueci de fazer outra coisa A gente precisa de 6 vezes 4 24 leads É... Aqui 24 leads Eu sempre esqueço alguma coisa É incrível, né velho E esse cara aqui Ai Tem que fazer vários desses Preciso de 8 desse cara aqui 1, 2, 3, 4 1 Aí, ó Pronto Agora sim, cara Agora acho que eu tenho tudo Acho que eu tenho tudo Mas antes disso aqui Deixa eu fazer um negócio Antes que eu esqueça Preciso fazer um paraquedas Porque senão Vai dar ruim Entendeu? Vai dar ruim Vou fazer esse cara aqui Esse cara vai vir Não é aqui É aqui Papá Veio aqui Esses dois tanques vão vir aqui também Que agora eles estão cheios Show E eu vou fazer uma bandeirinha também Bandeirinha do Galacticraft Papá Não tem o aço Vai ficar sem bandeira mesmo Não vou ficar perdendo tempo Tem que, peraí 8, 6 Acho que dá, mano Acho que precisa de mais um aço Pronto Agora eu vou fazer a bandeirinha Show 3 vezes 3, 9 Tem 9 aqui Pronto Pronto Bandeirinha Para a gente colocar nosso nome lá no negócio Eu só não lembro como é que cria O negócio do Galacticraft, mano Tem um botão que você cria Para você criar logo, entendeu? Depois a gente cria logo Tá Vamos fazer aqui do Extra Planets Então a gente já fez esses caras Quer dizer Eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4 Desse cara aqui E 1, 2, 3, 4 Desse cara aqui Show de bola A gente faz esse aqui Esse aqui Esse aqui Vai falar que a armadura Vem descarregada, mano Não creio Eu fiz Eu fiz ela Eu fiz Mas e para carregar? Qual mod Que eu posso carregar Alguma coisa aqui, velho? Sei lá, mano Só sei que isso aqui Vai sair daqui Isso aqui vai lá para cima agora Na real, mano A gente tem que começar a preparar Nossa viagem espacial, velho Putz, cara Uma outra coisa que eu preciso fazer Antes de ir para o espaço É levar a bateria também Eu vou fazer Meu negócio espacial Por aqui, ó Beleza Esse cara aqui O fuel loader Aqui Esse cara carrega Esse cara aqui E aqui carrega Daqui Show O foguete nosso De cada dia Pode vir Aqui em cima Não Eu não lembro Como é que abre O inventário foguete Tem que ver também Mas de qualquer forma Eu preciso Carregar esse cara Com combustível Mano Tá, eu estou quase pronto Eu sei que tem Tem uns baús aqui também Que eu consigo Espera aí Ah, está ali G Inventory fuel Tá, aqui está o inventário Que eu tenho que colocar Algumas coisinhas Bateria é importante O fuel loader A gente tem que levar também Senão dá ruim Ah, não precisa carregar Só precisa A galera está falando assim Não precisa carregar armadura Só quando você tem Algum módulo instalado Entendi Então essa aqui É minha armadura de astronauta Olha que incrível Ha Olha que incrível Beleza Mas eu queria carregar ela, mano Apesar que não precisa Não vou ficar perdendo tempo Com essas coisas Porém A bateria é uma verdade Eu preciso da bateria Entendeu Para levar coisa lá Vamos só testar Eu acho que é essa gasolina aqui Que a gente consegue fazer Gasolina Vamos testar Para ver se é esse cara Que o fuel loader aceita Tá de sacanagem, mano Tá de sacanagem, mano Aí troslou, né, velho Será que eu preciso do canister, mano? Se essa gasolina não funciona O que farei? Eu não acredito, mano Que eu cheguei aqui Eu cheguei aqui Para ter que fazer outra máquina Não, mano Eu não aguento mais, velho Sempre Por que sempre? Por que ele não pode aceitar Simplesmente o outro combustível? É gasolina também Qual que é a diferença Da gasolina de calpa De coisa? É quase igual A gasolina de calpa Foguete, mano Não é possível Você já viu aquela história? Nada, nada, nada Vou morrer na praia Esse sou eu Deixa eu ver uma coisa aqui Vamos ver, né, velho Tem que fazer essa máquina Desgraçada Ainda bem Que essa demônia É fácil de fazer, mano Não é tão difícil assim Pior que eu cantei a bola ainda Eu falei Será? Tomara Vamos torcer para o combustível funcionar Mas eu estava certo que ia funcionar Não funciona Aí, pessoal Depois de algumas horas de lamento E... Tentando me convencer Que eu tenho que fazer Esse negócio aqui mesmo Vou fazer, né, cara? Ele é 5x3 Então já 1, 2, 3, 4, 5 Aqui mesmo E esse bloquinho aqui Da frente Na frente Já era GG Um lugar a gente vai entrar Com coisa provavelmente E o outro a gente vai entrar Com outro negócio Provavelmente deve ser clicando aqui Então o tanquinho Um entra pela frente O outro entra pelo lado Peraí Entrada Entrada Legal Energia Aqui atrás Vou puxar um poste aqui De alta tensão Pra isso Um lado a gente vai entrar com Deixa eu ver aqui Como que é melhor de fazer Um lado a gente vai entrar com Esse nome do negócio, velho? Kerosene E a gente vai sair aqui também Com gasolina Outra coisa que eu sei Que a gente vai precisar também É o nosso gerador de oxigênio Lá de cima Ah, faz outro Não vou fazer outro agora não Porque a gente já encheu Nossos tanques E tá tranquilo Então eu posso vir aqui E pegar esse cara aqui Pega esse cara aqui Ah, eu vou Ah, eu tomei o tapão Tapão gostoso Pra lembrar aqui Alta tensão Boa Tá vendo? Quando ele não faz a proteção No sistema É pedir pra apanhar Entendeu? Vou levar esse cara aqui também Vou levar uns tubinhos Desse cara aqui também Por desencargo Aqui Boa Boa A energia dela vai entrar por aqui Show Então a gente põe um negócio De alta tensão aqui E um aqui Fala pra mim que liga o tubo Por favor Fala Ele ligou Delícia Tomara que funcione Tem interface esse cara aqui? Tem Show Aqui Beleza Funciona Incrível Deixa eu ver uma coisa aqui Fala pra mim que funciona Temos gás de oxigênio Show Que é uma das coisas da receita Então beleza Então beleza Então tá sussa Vamos lá Galacti Ó, a gente precisa do Pra fazer isso é oxigênio Gás E querosene Show Coloca o tubinho aqui O querosene Mano Querosene A gente pega aqui assim Ó Colocar aqui ó Fazendo combustível Yes Finalmente Consegui Incrível Vai dar bom? Vai dar pra encher? Esse aqui enche Esse aqui enche né mano Fala bem que enche Se não encher eu vou ficar triste Encheu Encheu Beleza Agora só falta encher um monte A gente põe o tanquinho Pra levar pra lá E beleza Cara Então aqui tá sussa Tá produzindo oxigênio aqui Devagar e sempre Tá usando o querosene Dali já usou tudo? Já Já encheu tudo aqui Tem mais Tem mais Não tem problema A gente vai usar o querosene todo Olha aqui ó Tem mais aqui Tá vendo? Depois a gente vai ter que dar um jeito De guardar as outras coisas aqui Mas o querosene tá sussa Vamos pegar mais querosene aqui Ah Você não desce Sério? Sério? Que você não desce? Ah que tanque desgraçado Sério mesmo Aí ó Tô falando Quando não é pra dar certo Não é pra dar certo mano Pô tá se fazendo bastante combustível até Ah 14 baldes Será que serve isso aí? Será que isso é o suficiente? Pra gente ir pra lua? Será mano? Não sei sinceramente Não sei sinceramente Mas galera É o seguinte Eu vou deixar esse episódio por aqui Vocês vão me xingar muito Mas eu vou deixar esse episódio por aqui Porque a gente vai pra lua No próximo episódio A gente vai explorar a lua É... Esse episódio aqui A gente fez o sistema Fizemos aqui o negócio Conseguimos fazer as maquinazinhas Do coisa Fizemos a nossa roupa de astronauta GG galera É isso aí Muito obrigado Todo mundo que acompanha o vídeo Não esquece de deixar o like Compartilhar E é isso aí Muito obrigado a todos Valeu Falhou Fui Fizemos aqui Fizemos aqui Fizemos aqui Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma